Oi gente, eu sou a Mila e vocês estão aqui no meu canal, na Mala da Mila. Bom gente, eu tô nessa empolgação toda, porque no vídeo de hoje eu vou comprar os meus ovos de Páscoa. Eu tô aqui no supermercado e olha o tanto de ovo de Páscoa que tem aqui, gente. É muito chocolate! Ai meu Deus! Mas eu tenho um desafio, tenho que comprar os ovos de Páscoa mais caros e também os mais baratos. E depois, se vocês quiserem, claro, eu gravo um vídeo pra vocês mostrando as diferenças entre os ovos mais baratos e os mais caros. Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, já deixa muito like, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho e não esquece que a gente tá com um metro de inscritos. Quando eu chegar nos 200 mil inscritos, eu vou cortar 30 centímetros do meu cabelo pra doar. Compartilho meu canal pra todo mundo pra gente chegar logo nos 200 mil inscritos, tá bom? Agora, bora começar o vídeo, bora procurar esses ovos de Páscoa. Tem um aqui de 18, que é esse daqui, ó. Serenata? Serenata de amor. É esse que tá, o mais baratinho. Ó, gente, tem esses ovinhos menores aqui também, ó. Esse daqui tá 10, provavelmente esse daqui vai ser o mais barato. Só que aquele é maior, esse daqui é o mini ovinho, né? Esse daqui é pequenininho. Eu vou pegar porque provavelmente vai ser esse. A regra, gente, é que tem que ser ovo de Páscoa mesmo, não vale chocolate. Chocolate tipo em barra, sabe? 11? Olha, eu acho que esses vão ser os mais baratos. Caraca. Como que ele é, mãe? Meio amargo? Ah, não. Qual que é o outro? Ó, o leite. Então vamos colocar aqui. Agora, aqui tem a versão dos mais caros, que eu já dei uma olhadinha. Tem esse daqui que tá 100 reais. Então, tipo, eu acho que ele vai ser o mais caro. Vamos pegar. Tudo bom, amigo. Consegui. Lembra da minha imagem? Magrinha, assim. Porque depois disso daqui, meu filho, tá uma baleiazinha. Esse daqui, o preço mais barato, é pagando com o cartão da loja. Mas a gente não tem, então não adianta nada. Ah, inclusive, o preço desse daqui, então é um pouquinho diferente. É 16, que eu vi ali, mas não muda nada, porque o outro era 18, não tinha mais nem mais barato. Então agora, bora pro segundo mais caro, depois dos ferreiros. Que é o Kinder Ovo. Espero que não tenha mais caro que o Kinder Ovo. Porque eu quero muito um Kinder Ovo. Tipo, muito. Eu amo muito esse chocolate. Vamos ver. R$ 26,99,39,28,44,99,75 reais. Meu Deus, esse daqui parece ser bom. Então vou colocar esse daqui aqui. O mais barato, esse, que é o Au Leite, do Qualy Car. E também o Mini Ovinho, que é R$ 10,00. Ah, vai, é garoto, então é bom. Mãe, eu não tô zoando. Eu vou levar as linhas todo dia pra minha escola. Vou dividir com todo mundo. Única vez na vida que eu vou levar chocolate pra dividir com o maior pessoas da escola. E agora falta achar um dos mais baratos, que a gente já pegou dois. Eu achei que os ovos infantis fossem os mais baratos, mas são os mais caros. Tipo esse, vem com a Bela e o ovinho minúsculo aqui. Aí a pessoa paga R$ 44,00 por conta da Bela. Esse daqui é R$ 27,00, então vai ser esse daqui mesmo. Então, gente, ó. A produção vai mostrar aqui os ovos de Páscoa, que já foram selecionados. Então, bora pro caixa. Vou ter muito chocolate nessa noite. Gente, compras feitas. A gente descobriu que o crocante e o ao leite eram o mesmo preço. Então a gente resolveu pegar o crocante mesmo, que já tinha o ao leite. E eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. Como falei pra vocês, se vocês quiserem, eu gravo vídeo mostrando a diferença dos mais caros pros mais baratos. Então é só colocar aqui nos comentários o que vocês querem que eu grave esse vídeo que eu vou gravar pra vocês. Então já deixa muito like. É verdade que eu fiz fazer. Se inscreve no canal. Ativa a notificação de sininho. E é isso. Um beijo com o dedo somente. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto